Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade by Acer Corel i5 7ª geração completo, até aqui ó, tem USB Type-C, tem 8GB de memória DDR4, um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth USB 3.0 e mais USB Type-C. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, claro, dê uma olhadinha no vídeo. Então, já vamos começar aqui, fazendo o teste de velocidade do HD de disco, até para vocês, como essa máquina tem dois, o HD aqui é um HD externo dentro da máquina, então para vocês ficarem um pouquinho com depressão, em saber a velocidade do HD, vamos deixar testando lá. Então, vamos começar aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, processador é um Intel Core i5-7200U, sétima geração, 2.50 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, esperar começar a carregar o Windows e lembrando que esse aqui não é qualquer SSD. Aqui a gente tem um NVMe. Então, de olho na tela, olho no cronômetro, está aí. A máquina já ligou e, inclusive, já está até pronta para poder usar. Agora, imagine usando ela. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal, ele é um quadricor digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Olha o SSD dele, um da Samsung. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, colocando o mouse aqui. Se não mostrar o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui, ele vai mostrar até com a seguinte frase, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso. Tá? E antes de ir lá para o YouTube, expectativa, vamos deixar testando aqui, ó. Olha só o HD de disco. Nossa, surpreendente, né? E lembrando que um SSD aqui, ele no máximo vai chegar a 500 e pouco, porque a porta é de 600, a porta SATA, correto? Já o NVMe, tá? Que tem uma porta M2, vamos deixar testando aqui, surpresa, depois a gente volta. Vamos lá para o YouTube, testar, pegar qualquer vídeo aqui. Então, e aqui a internet onde eu tô, não essas coisas, né? Eu acho que eu cliquei errado, eu acho que eu cliquei na propaganda. Vou abrir outro vídeo. Vou abrir o vídeo, vou abrir a propaganda. Tá, então é bem nítido mesmo, bem rápido, né? E vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. É a surpresa, vamos lá ver a velocidade do NVMe. Tá aqui, ó. O que falar disso, né? Também não fala nada. É umas duas vezes e mais um pouquinho, rápida, que é um HD de disco. E vamos lá agora dar uma visualização. Ou duas vezes e meia, mais que um SSD SATA. Tá corrigindo. E vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. Na parte interna dele, também conservada. Se tiver alguma marca, é marca de uso. Tá? Por isso que é importante ver o vídeo. Diferentemente de foto, né? Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui você não vê em foto. Então, por isso que é importante o vídeo. Olha só que legal. O microfone dele é aqui, ó. Debaixo, por isso que tem esse folhinho. Tá certo? Então, aqui a parte externa dele. Tá? Marca. Eu vou tentar apagar a... Ah, não. Aqui é marquinha mesmo. Nada que afeta o desempenho. Vou até tentar apagar. Limpando. Tá? Nada que afeta. Aqui é bem marca superficial mesmo. E vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e USB Type-C. Tá aqui a descrição do aparelho, tá? Olha isso. Apesar dele ser um sexta geração, tá ali, ó. 2018. Eu vou deixar o valor aí embaixo na descrição. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E lembre-se que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Simples, fácil, só não esquecer de mandar o print, confirmando que está inscrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fique com Deus. E até mais.